Vem cá, 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 tudo pronto, tudo pronto, você sabe os preços? Sei. Decor? Decor. É, não vai me falar mesmo, surpresa. Surpresa. Natália Fashion, que você conhece, daqui a pouquinho eu vou dar os endereços, quero que você preste atenção. Qualidade, preço bom, é tudo direto da fábrica, essa mulher, como eu sempre digo, ela é sacudida mesmo, porque preço bom é com ela. Passou bem as festas, querida? Ótima, Maravilhosamente. Maravilhosamente, está toda puluziada. Ainda não estou, não dá. Vamos lá então, hein, vamos começar mostrando aqui, o que que eu tenho aqui? Saia, né, aqui o que que é? É uma saia canelada, tudo é fio de cota, linha, surpresa, depois de ver tudo eu conto pra você. Ah, tá bom depois? É. Mas deixa eu bagunçar tudo? É. Então vai, aqui ó, blusinha, bonitinha também, você vai ver se vai falar. Aqui ó, bermuda, tipo ciclista, né? Isso. Aqui, e aí, peraí um pouquinho aqui, aqui ó, menino também está com preço super bom. Preço bom, pode ver se pode. Aqui ó, aqui que é calça, com detalhe aqui no passador, agora vou falar os preços, se não vou fazer uma bagunça, não vai dar. Tudo igual, tudo igual. É, tudo mesmo preço? Blusa aqui ó, com ombreira, aqui calça, tem opção? Tem opção de cores. Ó, tá mais blusa, aqui ó, que charmosinha. Ó lá, estão fazendo um sinal assim pra gente, ó. Assim. Espera um pouco. Assim, aqui ó, mais blusa. Tem que mostrar. Fala o preço, senão o gerador de caracteres não vai dar tempo de entrar. Fala, fala. Então eu vou falar. Qualquer uma. Qualquer peça, só nas três lojas que nós vamos dar os endereços, só até terça-feira, sete reais. Repita! Sete reais! Nossa senhora, o pessoal quase quer ir lá atrás. Fala. Ah, eu tô apenas no domingo, mas a gente fala já. Aqui então, ó, ó. Então sete reais, qualquer uma dessas, tá? Aqui ó, sete reais. Sete reais. Sete reais também. Mas sete reais aqui. Agora, peraí que os endereços. Meu Deus do céu, onde é que eu pus a ficha? Embaixo. Jesus! Cadê? Ah, sei. Tá aqui. Então olha, esse preço só nessas lojas aqui. Na Avenida Paraíso, 1100 no bairro Olímpico. Opa, voou uma blusa aí. Fone 743-8479. E a sessão Caetano, tá? Em frente ao estádio Lauro Gomes. E rua Serra de Bragança? 336, loja 32, está com a Pé Express Shopping. Não abre domingo. E rua Doutor César 438, Santana atravessa com a voluntária da pátria. Santana. Uma esquininha com estacionamento e uma boa abre domingo. Se eu fosse torcedor, você não perderia, viu? Bom, vocês sabem por que tá fazendo essa promoção? Por que que tá fazendo essa promoção? No caso, eu bati, né? O louro? Aquele papagaio? É um papagaio. Ah, você tem papagaio. Ah lá, lá está o papagaio. Não perca, tá? A Natália fecha. Correndo, hein? Vem.